Obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Eu queria fazer um comentário, Sr. Secretário de Estado, não fico mal impressionado com esta Comissão e com o arrufo de namorados que aqui houve, entre o PSD e o PS, porque ele é habitual, politicamente falando, é habitual, são arrufos de namorados de quem tem estas disputas de vez em quando, mas que continuam enamorados um pelo outro, são precisamente a cara da mesma moeda, portanto, o vice-versa, eles estão bem feitos um para o outro e, como diz o nosso povo, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, são farinha do mesmo saco. E nesta matéria, então, é clarinho como a água que são farinha do mesmo saco. Porque o PSD utilizou, quando a introdução das portagens, um princípio, era o princípio do utilizador pagador. E o PS dizia, se o PSD introduziu portagens, o PSD disse mais e mais portagens. E, portanto, estão os dois do mesmo lado da barricada, não há cada divergência entre arrufos de namorados, mas, aliás, utilizando uma expressão do anterior Primeiro-Ministro, para dançar o tango, são precisos dois. Não sei em que língua que ele disse, se calhar poderiam me ajudar se foi num castelhano ou se foi num inglês mais ou menos macarrónico, mas foi, numa língua qualquer que não, o português, que era preciso dois para dançar o tango. E os que dançam o tango, aqui, são o PSD e o PS, que efetivamente dançam com o CDS a assumir claramente que as estradas é para pagar e, portanto, é um princípio que está profundamente ideológico. O Sr. Secretário de Estado disse que não é ideológico, mas é profundamente ideológico, porque aqui o que se trata é pôr as pessoas a pagar para manter negócios multimilionários das PPPs. É uma questão ideológica de fundo. Mas o Sr. Secretário de Estado disse aqui um conjunto de informações e o que pedia-lhe era eu não acredito que o Sr. Secretário de Estado não saiba o que é que o Governo vai fazer relativamente a esta matéria. Puro e simplesmente não acredito. O Sr. Secretário de Estado pode dizer que é para estudos e que vamos avaliar e decidir no futuro. Eu não acredito. No momento em que estamos, depois das negociações que houve com a Troika, que o Governo não saiba claramente o que é que vai fazer. Não acredito. E, portanto, eu queria-lhe fazer as perguntas para se confirma ou não se vamos ter novas portagens, novos pórticos e faço-lhe a pergunta de uma outra forma. Se pode confirmar, garantir, que não haverá mais pessoas a pagar impostos ou portagens ou outra coisa qualquer para a utilização das estradas até o final da legislatura. Se pode garantir isso neste momento? É que quando o Sr. Secretário de Estado fala do modelo de cobrança e fala, nesse momento, de uma questão que é a coesão territorial. E quando o PSD fala de coesão territorial é sinal de grande preocupação. Porque quando o PSD fala de coesão territorial é alargar as portagens ou a cobrança de portagens. Eu agora utilizava o seu mecanismo ao Sr. Secretário de Estado. Vou deixar que leia a mensagem e depois continuo. Mas já está. Muito bem. Então, quando o PSD fala de coesão territorial fala do alargamento das portagens ou da cobrança a todos os portugueses. E isso, na nossa opinião, é claramente preocupante. E, Sr. Secretário de Estado, o que me parece que é claro é que a poupança nas PPPs vai ser feita mais à custa de obtenção de mais receitas do que a obtenção por via da despesa. Isto é, vão pôr mais portugueses e mais portugueses a pagar portagens. O que me parece que está a acontecer, e a proposta do Governo vai nesse sentido, é que as poupanças nas PPPs são feitas por via de mais obtenção de receitas. Isto é, por mais portugueses a pagar portagens ou outro tipo de receitas do que por via da despesa. O Sr. Secretário de Estado, nós temos efetivamente um cenário que é dantesco. E, portanto, o cenário é este. O Governo introduziu, o anterior Governo introduziu com o Acordo do PSD portagens, agora falam-se em novos pórticos e a verdade é que as pessoas não aguentam. Nem as pessoas, nem as empresas. E os impactos sobre as pessoas e sobre as empresas são verdadeiramente brutais. Eu não sei se a maioria já percebeu ou não, mas o cinto do orçamento familiar já não aperta mais. Já não há por onde esticar. E, efetivamente, pôr mais encargos sobre as famílias é um crime do ponto de vista social. Porque as pessoas não aguentam. E mesmo os impactos sobre as empresas são brutais com empresas a ameaçar a deslocalização para a Galiza, o que diz o Presidente da Câmara da Maia, e, efetivamente, um cenário de grande constrangimento sobre as empresas e o tecido produtivo. Eu, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, há no Distrito do Porto cidades que vão ficar literalmente cercadas de portagens, não é? Veja-se o caso de Viana, da Maia ou do Porto, que não tem outra alternativa de utilização ou sair daqueles concelhos sem ser por via de pagamento de portagens. E, nessa medida, nós consideramos que o Distrito do Porto, que é o que está em cima da mesa, é um distrito que já está a sofrer de forma particularmente grave, com o desemprego, com a miséria, com encerramento de empresas, não precisa mais de ajudas destas. Depois, o outro cenário, a outra consequência deste cenário dantesco. Os efeitos nas restantes vias, nas nacionais, com aquilo que o Secretário de Estado referiu. Mais poluição, mais desgaste, mais obras e mais despesas, porque, naturalmente, a utilização aumentou e muito. Logo, também temos mais sinistralidade, com pessoas a morrer mais na estrada, à custa destas opções. E, ao mesmo tempo, o que é que temos a acontecer ao mesmo tempo? As vias com as portagens, praticamente vazias. Isto é, com reduções significativas dos seus utilizadores. Porquê? Porque as pessoas não conseguem pagar. E, portanto, temos uma situação de ineficiência verdadeiramente absurda, em que temos estradas que existem, mas não são usadas. E, portanto, é um desperdício completo não pôr estas estradas ao serviço das pessoas e das empresas. Oh, Sr. Secretário de Estado, eu acho que o Governo já percebeu que os portos e as portagens não resolvem o problema financeiro. Portanto, é uma opção ideológica. E o Governo quer manter o negócio das PPPs, das parcerias público-privadas e estes negócios multimilionários para alguns grupos económicos. Outro cenário, ou outra consequência deste cenário dantesco, é a questão da segurança nas executos, nas vias, agora com pagamento. É que há um corte brutal nos investimentos na manutenção. Temos consequências. Estaleiros parados, construção civil no desemprego e, ao mesmo tempo, temos piores estradas. E o problema aqui, Sr. Secretário de Estado, é que o PCP avisou para as consequências dos cortes nas manutenções destas estradas. E vamos ter, com certeza, acidentes graves por causa do mau estado das estradas. Graves acidentes que ocorrem por causa do mau estado das estradas. Bom, se acham que isto é inédito, Sr. Deputado, vamos deixar o Sr. Deputado Jorge Machado acabar a sua intervenção. Eu não disse nada de extraordinário, Sr. Presidente. Só disse que más estradas implicam acidentes, ou mais acidentes rodoviários. E isso parece-me uma evidência para qualquer pessoa que conduza. Qualquer pessoa que conduza. E isso é que é a verdade. E as consequências dos cortes na manutenção poderá ter essa consequência na vida das pessoas. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, eu acho que importa discutir o modelo. Primeiro, se vai ou não introduzir novas portagens, se os portugueses vão pagar mais ou não. O que é que o Governo quer fazer com este novo modelo de cobrança? É um novo imposto? Sobre todos os portugueses que têm carro ou têm carta de condução ou coisa assim do género? É a privatização das estradas de Portugal que está em cima da mesa com mais uma PPP multimilionária para algum grupo económico? Para ficar com todas as estradas a nível nacional e depois os Estados e os contribuintes portugueses vão pagar aquilo a preço de ouro? É? É isso que está em cima da mesa? O que é que vai ser feito relativamente a esta matéria? Olha, uma sugestão do PCP e proposta do PCP. Enfrente aquilo que é o regabofe das parcerias público-privadas de uma vez por todas, enfrente este negócio multimilionário de frente. Não fuja à questão. Faça a reversão das autoestradas que foram ilegitimamente entregues ao setor privado. Faça a reversão para o Estado e fique o Estado com estas parcerias público-privadas. Mas, com certeza que o Estado iria poupar dinheiro e teríamos claramente um discurso que o Sr. Ministro poderia chegar aqui e dizer. Acabamos com as gorduras das PPPs. Acabaram-se os abusos e os privilégios verdadeiramente ilegítimos das parcerias público-privadas e dos grupos económicos que ganham largos milhares de milhões de euros à custa do contribuinte português. Poderia o Sr. Ministro, o Sr. Secretário está a dizer aqui que acabou de vez os grupos económicos que vivem acima das totalidades de todos os portugueses. Porque com este negócio das PPPs há meia dúzia de grupos económicos que estão a viver acima das nossas possibilidades. Estão a sugar retornos que não existem, mas que estão a ser pagos pelo orçamento do Estado. E é uma opção ideológica. Aquilo que eu lhe faço, o desafio que lhe faço, enfrenta este problema. Faça a reversão destas estradas para o domínio público, para o domínio das estradas de Portugal, mantendo as estradas de Portugal como uma empresa pública e aí pôr fim a este regabove que está montado em torno das PPPs.